Boa, agora formalmente Todo mundo vendo minha tela Acho que está tudo certinho Vamos tocar o bairro do jeito que a gente pode Diante de tudo que a gente já trocou ideia De tudo que a gente já conversou A gente veio fazendo uma apanhada de pré-calcul Desde conjunto numérico Passando então pela interação de todos os conjuntos A gente entendeu o que tinha ali naquele meio Naquele pacote A gente renovou Alguns pensamentos de como é que a gente fazia Alguns cálculos E se a gente não relembrou As listas vão ajudar a gente a isso Então a gente consegue fazer Uma soma A gente consegue fazer aritmética normal Soma, subtração, multiplicação e divisão E a gente incorporou A parte de potenciação e cardiciação E isso para qualquer conjunto numérico Desde os conjuntos naturais Que eram os que envolviam os inteiros positivos Até os conjuntos dos números reais Que envolviam frações Ou números decimais exatos E a gente também colocava aquilo Como sendo os números irracionais Que eram as raízes Ou as frações As razões Que eles davam números Que não eram dízimos periódicos Então eles davam números aleatórios Que não se repetiam Então beleza Na aula passada Que foi a aula da semana passada A gente começou a trocar ideia Sobre razão e proporção Então beleza E aí a gente ficou Com o principal foco que a gente teve Era que razão Ele vinha do latim rátio E significava divisão Bom professor Mas a lógica a gente ia utilizar isso A gente descobriu que Na física Na engenharia Nas ciências A gente tinha uma série de coisas Que a gente podia ter O quanto de um elemento A O quanto de uma grandeza A Estava contida Numa grandeza B Então a gente começou a discutir isso Qual que era a proporcionalidade De um para o outro E aí a gente descobriu A gente discutiu Primeira questão da velocidade Que era a variação da posição Em relação ao tempo A gente falou De aceleração Que era a variação da velocidade O quanto que a minha velocidade Estava variando no tempo Eu sabia Que eu também podia discutir A minha aceleração O quanto a minha força Estava sendo aplicada Na minha massa Eu podia falar De escala A gente começou a trabalhar Tanto com escala Numérica Quanto de escala gráfica A gente começou a reduzir coisas A gente podia pegar o carrinho E a gente efetivamente A gente tirar as medidas Do carrinho E falasse Olha Um centímetro na minha escala Ele vai corresponder A um metro do original E a gente passou a trabalhar com isso A gente falou de densidade demográfica A gente falou de densidade urbana Então Nas aulas gravadas Que a gente tinha no YouTube A gente conseguia fazer Todas essas coisas Beleza Mais do que isso Quando eu tinha Uma igualdade De razão Quando eu tinha Uma razão Igual a outra Eu chamei isso De proporção E na aula passada Aí a gente Trocando ideia A gente falou assim Bom Tem algumas propriedades Tem algumas regrinhas Para a gente resolver Essa propriedade Que é A minha Proporção Em geral Eu multiplicava em cruz Eu tinha Um produto Dos extremos Pelo produto Dos meios E se eles fossem Iguais A gente conseguia Dizer Que aquilo Tinha uma proporção Show Então beleza Foi assim Que a gente passou a trabalhar E aí A gente discutiu Casos Em que A proporção Era direta E casos Em que Minha proporção Era inversamente Proporcional Beleza Queria um exemplo Um exemplo é Eu vou fazer Eu lembro que Uma das coisas Que apareceu ali na tela Vamos fazer um bolo Eu vou fazer um bolo Eu vou fazer um bolo Que eu preciso De três ovos Eu vou fazer dez bolos Aumenta a quantidade de ovo Proporcionalmente Ovo Dei um exemplo De ar na massa Pedreiro que vai fazer Você vai bater uma massa Você precisa de uma lata de pedra Você precisa De cinco massas Você precisa de Cinco massas Que as paredes Não tem Movendo Mas não tem ponte Que cai Porque o camarada Tem que organizar na obra Aí não lola Ou na qualidade do material Ou na qualidade do material Ou melhor Você está falando aqui Então assim Você tem essa questão Da proporcionalidade Mas hoje Hoje Na nossa aula de pré-calco A gente está Tem uma disciplina Que eu ministrei Eu acho que foi No semestre passado Que era Ciências dos Materiais Onde a gente discutia Algumas dessas coisas Mas você imagina É uma matéria Do quinto semestre E é bem interessante Porque daí você já está Mais maduro E a gente consegue Calculver a proporcionalidade Você consegue pegar Conceitos de física E aplicar Para você tentar entender Qual que é a diferença De você usar Uma barra de ferro Do tipo A Ou do tipo B Ou do tipo E A do tipo E Ela está no mercado Mas ela também funciona Para algumas coisas É funcionando Então assim Você tem que Dimensionar o seu projeto Dimensionar o projeto Tem a ver com proporcionalidade Você precisa Tentar Adequar isso Ajustar Da melhor maneira possível Hoje Então A gente começa A bater um papo Sobre Além da proporcionalidade No dia a dia Só para fechar um exemplo Do que a gente estava falando A gente Isso daí Era proporção direta Se a gente pensasse Em proporção inversa A gente falou assim Um exemplo clássico Que apareceu A gente tem A gente vai tirar As carteiras Daqui da sala E eu vou tirar sozinho Eu vou levar Tanto tempo Se a gente pegar Em três pessoas Que estão aqui Para tirar as carteiras Da sala O tempo Ele aumenta Ou ele diminui Ele diminui Porque vai ter mais gente Para tirar Então A medida que aumenta O número de pessoas O tempo diminui Considerando Se todo mundo trabalhar Na mesma pegada Trabalhar bem É Porque senão Também não vai Adiantar o negócio Então Foi nessa linha Que a gente estava Para ter uma ideia Hoje A gente vai Começar sobre uma coisa Que ela é bem intuitiva E aí E é uma coisa Que a gente fazia antes Mas agora A gente vai dar nome Para ela Aqui na tela Eu coloquei Grandezas E relação De dependência É exatamente O que a gente estava falando Sobre grandezas Que são diretamente Proporcionais E adversamente Proporcionais Eu coloquei Um exemplo Assim Do perpín Para a grandeza O percurso Em relação ao consumo Nota 13 quilômetros Eu gasto 1 litro 600 quilômetros Eu gasto X De certa maneira A gente estava relacionando O que eu espero Eu vou gastar Mais litros Na medida que eu vou dar 600 quilômetros Está certo? Está certo A gente estava tratando isso Como razão e proporção Mas nota Que eu não tenho De um jeito Agora Que a gente Também multiplica Cruzado Eu não coloquei As barrigas De razão Não coloquei Era igualdade Mas vocês podem reparar Que eu multipliquei Cruzado E eu cheguei A conclusão Que para 600 quilômetros Eu vou gastar Aproximadamente 123 Líder Pouco Nota Eu só multipliquei Cruzado E coloquei Um X Aqui No final das contas A gente também Já não vai fazer No final do passado Na grandeza Inversamente proporcional Eu usei a relação Do tempo Com a velocidade Eu sabia Que Se eu Me movesse A 30 quilômetros Por hora Eu ia cobrir Determinado percurso Em 6 horas E no entanto Eu aumentei A minha velocidade E fiz o mesmo percurso Em 2 horas Enquanto eu estava andando Bom Se eu andando 30 quilômetros Por hora E eu fiz 6 horas Se eu diminuir O meu tempo Provavelmente Eu aumentei A minha velocidade Porque se eu diminuísse A minha velocidade O que que ia acontecer Com o tempo Ele ia espaçar Ele ia aumentar Mais ainda Então A gente nota Uma relação inversa Para o tempo E a velocidade Nota que Para cobrir Esse mesmo percurso Em 2 horas A gente precisa Se movimentar A 90 quilômetros Por hora Isso foi o básico Então Nota que De novo Eu fiz uma Eu estou usando O conceito De proporção De razão De proporção Mas eu montei De um jeito Diferente Esse jeito Diferente É a fala Da regra de 3 Onde A gente vai Observar Faz o mesmo A mesma coisa Da aula passada A mesma coisa Vocês vão ver Que os problemas Eles são muito parecidos Porém O jeito de montar Ele vai facilitar A minha vida Então Só para a gente Rebater E a gente fixar Essa ideia De grandeza Diretamente proporcional Que é o que eu estou falando Na minha aula toda Eu tenho uma máquina Que ela produz 100 peças Em duas horas Ela produz 200 peças Show Se eu dobrar O número de horas O número de peças Também dobra Isso é diretamente proporcional Então ok Então Naquele contexto Do slide anterior A gente vai falar Que grandeza Tempo E produção São diretamente proporcionais Um outro exemplo Eu tenho Um veículo Né Que ele Em uma hora Ele percorre 60 quilômetros Em duas horas Ele faz 120 Em três horas Ele faz 101 Beleza O que eu estou notando Entre A relação Entre O tempo E a distância Opa Conforme Aumenta o tempo Aumenta a distância Que o cara está Procorrendo Legal Isso é diretamente proporcional A gente está fixando Essa ideia Simplesmente Se você triplicar o tempo Ele triplica a distância Que você procura Ok Se a gente parar Para pensar Em termos de Inversamente proporcional A gente vai perceber Que Aí aquela ideia Do tempo E da velocidade Em duas horas Com velocidade De 60 km por hora Se eu aumentar A minha velocidade Para 120 Opa Eu dobrei A velocidade Ele cai Na mesma proporção Então ele cai Que a quantidade Então Beleza Então Tempo e velocidade Eles são inversamente Proporcionais Então A regra de três simples Ela é um processo Prático Para resolver Alguns problemas Através dessas proporções Envolvendo duas Grandezas Podem ser Diretamente Ou inversamente Proporcional O que é importante Nisso A gente tem que Colocar As grandezas Da mesma espécie Na mesma coluna Na mesma coluna Eu tenho uma pergunta Aqui Já que você Está acompanhando A câmera Está colocando o quadro? Não Está Está Já apareço Na câmera Ela apreta Por que eu resolvi mudar? Porque os meninos Estão vendo Que a gente Estou pra caramba Na aula Parece italiano Então é bravo E aí As vezes Tem gesto Que eu estou fazendo Aqui Que os meninos Estão vendo Que vocês Acabam Perdendo Ainda Bom O que é importante Então a gente pensar A gente pensar Que a gente Vai pegar a grandeza E a gente Vai colocar Grandeza semelhante Embaixo de grandeza semelhante Beleza É importante Indicar Essas grandezas Não é simplesmente Você marcar um número Então assim Você marca um número E eu Pelo menos No começo Quando eu estou aprendendo A fazer Eu passo flecha Eu passo setinha Para eu saber O que está aumentando O que está diminuindo Para eu poder Assim vai chegar Uma hora Que eu faço isso de cabeça Mas agora não Agora eu estou aprendendo Mecanismo Então Quando é diretamente Proporcional Eu coloco flecha No mesmo sentido Quanto é inversamente Proporcional Eu coloco as flechas No sentido contrário Eu armo A minha proporção E resolvo Prático Simples e direto Comprei 5 metros De tecido Por 40 pilas Quanto vai custar 14 metros De um mesmo tecido O que eu faço Metro Embosta de metro Reais Embosta de reais 5 Está para 40 Nota Eu não coloquei razão Mas antes Eu escrevi desse jeito 5 para 40 Agora não Estou escrevendo na frente 5 metros Para 40 reais 40 metros Para x Vou colocar a minha seta Quando eu coloco A minha seta O que vai acontecer Ele aumenta No sentido De 5 para 14 A minha expectativa É que o preço Também aumente De 40 Para um valor x Eu sei Intuitivamente Intuitivamente Eu já sei Que vai sair mais caro Eu acho que Raras são as coisas Que você aumenta A quantidade E diminui o valor Existe essa lógica De mercado Mas não No nosso exercício Se aumentar a quantidade Ele vai subir Na mesma proporção Bom Aí é uma coisa Que a gente vai poder Criar no frame Bom Se a lógica É essa Olha como é Que ficou A minha proporção Do jeito Que eu escrevia antes 5 está para 14 Eu estou no exemplo Eu estou no exemplo Eu estou no exemplo No primeiro exemplo Depois do importante De vermelho Isso Então vamos lá Nota Como eu estou fazendo Eu estou fazendo a razão De metro para metro 5 para 14 Igual a 40 para x Isso é uma proporção É exatamente a proporção Do jeito que a gente Estava fazendo antes Então o que acontece Como é que vai ser o negócio Aí você multiplica cruzado Do jeito que a gente Estava fazendo Pega e multiplica aqui 5 vezes x Igual a 14 vezes 40 5x é igual a 560 O 5 está multiplicando Ele passa dividindo 560 dividido por 5 O x é 112 Ou seja Quanto custará 2 metros No mesmo tecido 112 reais Por que eu sei que é reais Porque está alinhado Se você mudar O lugar Às vezes Tem gente que faz O palco E você chega Em unidade Errada Ou não sabe Que está chegando Então é importante A gente fazer isso 14 metros De tecido Vão custar 7 e 12 reais Vamos fazer para dois Eu tenho 12 operários Que constroem um muro Em 4 dias Beleza Quantos dias levaram 8 operários Para fazer o mesmo muro Ah, então beleza O que eu tenho que fazer Escreve 12 operários 4 dias 8 operários X dias Espera aí 8 operários Para 12 dias A seta Está para cima Está aumentando Se você aumentar O número de Operários Aumenta o número De dias Ou diminui Diminui Então por isso Que a seta Está para baixo Então a minha proporção É inversa Quando ela é inversa Como é que eu faço? Eu inverto A grandeza do operário Quando a gente Monta a proporção Então ao invés De escrever 12 para 8 Do jeito que eu escrevi Eu inverto ela 8 para 12 Igual a 4 Sobre X 8 para 12 4 para X Aí você multiplica O cruzado 8 X Igual a 48 8 está multiplicando Passa dividindo 48 dividido por 8 6 Ou seja O tempo é 6 X Boa Qual que vai ser A nossa ideia então? Quando for Proporcional direto Do jeito que você montou Monta a razão É a igualdade E a gente faz direto Legal Quando é inversamente Proporcional Uma delas Você tem que inverter Normalmente eu inverto A que tem número Eu deixo a que tem incórdia A incórdia é o X Não tem problema Invertir Resolvou a pasta Isso daqui Já está no PDF Mas vai passando Para o caderno Porque ajuda A entender a lógica Dos outros A gente vai revitalizar Um par Nesse projeto De revitalização Foi feito um plantio E nele Três pessoas Trabalhavam no plantio E plantavam Por dia 5 m² Devido a necessidade De um plantio Mais eficiente Mais 4 pessoas Todas com o mesmo desempenho Comprometeram-se A participar da causa Pergunta Qual será a quantidade Reflorestada Em metro quadrado Por dia Tá Quais são as grandezas Pessoas Métro quadrado É área Beleza Então eu tenho Pessoas E área Inicialmente Eu tinha Três pessoas Agora tem quanto Tem sete Beleza Três pessoas Eles faziam Cinco m² Por dia Porém A gente não sabe Quantos m² Seve pessoas fazem Então Seve pessoas É x Esse é o primeiro passo Montei Preciso colocar minha seta Nota De três Sete Opa É proporcional O pra cinco O que que tá acontecendo Ele baixa Então Elas são grandezas Se são indireta Não Ele aumenta Porque a gente Não tá falando do tempo A gente tá falando Do quanto Reflorestas Três pessoas Reflorestas Cinco metros Sete pessoas Você tá aumentando A capacidade De x de plantar Por isso que a seta Também é pra cinco Então assim Se de sete pra três Diminui O de x Pra cinco Também diminui Ou se um Aumentou Também aumenta Por isso que a seta É no mesmo Se é o mesmo Como é que eu esquematizo isso Três Pra sete Igual a cinco Pra x Se é direto Se você monta direto Ó Vou voltar lá Pro celular Três Sobre sete Cinco Sobre x É diretamente proporcional Ele vai ficar desse jeito Multiplica cruzado Multipliquei cruzado Três x Igual a trinta e cinco O x Trinta e cinco Dividido por três O x É aproximadamente Doze metros Quadrados Por dia Simplão e direto Você só precisa enxergar Quem é proporcional Quem não é Ó Pra confecção De provas De um concurso Uma gráfica Ela tinha Quinze impressoras Que demoravam Dezoito horas Pra imprimir Todas as provas Quinze impressoras Dezoito horas No preparo Pro início do trabalho Chegou a ser a conclusão Só tinha dez No seu número Opa Quanto tempo em horas Que será gasto Para a confecção Das provas Do concurso Ao menos Numbre de horas Então é inversamente Proporcional Porque não tem Porque se diminuir A quantidade de impressora Em vez de diminuir A quantidade de horas Tá errado Não tem lógica A não ser A não ser que não seja A mesma impressora Mas se não Tá errado Olha só Quem é a grandeza Impressora E hora Quinze Pra dez Dezoito Pra X Se diminuir A quantidade De impressoras Aumenta o número De horas Aqui ó Como é que a gente Monta isso Eu tenho que inverter Ó Se eu fosse fazer Ó Quinze Pra dez Dezoito Pra cinco Qual que é a regra Que a gente falou Que tinha que fazer Um deles Inverte Então ao invés De quinze Pra dez Ele ficou dez Pra quinze Dez pra quinze Igual a dezoito Pra X Multiplica cruzado O X Vale vinte De sete Horas Ou seja Se quinze Impressoras Fazer Dezoito Horas Dez Impressoras Vão fazer Em vinte De sete Horas É importante A gente começar A criar Esse pensamento Analítico Pra ver Se o negócio Faz sentido Porque senão Você chega Do vinte De sete E aí você vai Ficar pensando Assim Caramba Mas será Que é produtivo Não É um negócio Que tá Coerente Caiu Aumentou Beleza É isso Que a gente Precisa pensar Se a gente Chegar A rádio A rádio A rádio Pode abrir Vou te agradecer Senão a galera Também não ouve A pergunta No caso A gente Tivesse Vai dar No caso Se a gente Tivesse Num vestibular E não teria Resposta Vinte e sete Horas Seria Resposta Um dia E Três Horas A gente Teria que ter Esse pensamento Analítico Pra poder deduzir Que vinte e sete Horas É um dia E três Horas É uma Outra É uma É uma Outra 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 Vinte e quatro Horas Corresponde A um Dia Vinte e sete Horas Corresponde A quantos Dias É outra Rádio Percebe E aí Ainda que eu Chegasse num número Que fosse decimal Eu ia conseguir Fazer esse número Decimal Eu tinha como Transformar ele Em uma Fração Eu tinha como Chegar Exatamente Nessas Três Horas A mais E hoje Se você Me perguntasse Poxa Mas Quanto Que vale Três Horas Um Dia Três Horas De um Dia É uma Oitava Tá Certo Tem gente Que ficou pensando Como é que ele fez isso Faz a negra de três Na hora de transformar Você vai chegar Três Horas Corresponde A uma Oitava De um Dia É Vinte e quatro Horas Divide por três Vinte e quatro Horas Dividido por oito É três Essa Que é a lógica Que eu usei Mas por que eu fiz Desse jeito Porque o negócio Já tá na minha cabeça Né Da mesma maneira Se falasse Assim Ó Ah Então Quanto Que dá Um Dividido Por oito Que é o fracionado Que vai aparecer Na minha cabeça De três Ele vai dar Um vírgula E um Quebrado Essa percepção Que a gente Vai passar Até agora Com as listas Com essas coisas Todas que a gente Tá fazendo Vamos exercitar Vamos fazer um O professor Vou pegar um bloco Pelo menos Eu tinha deixado Quatro Quatro exercícios Pra gente fazer Mas aí Eu vou Vou fazer dois Professor E aí Opa É Por que Que ele inverteu O dez Do quinze Ele mesmo Porque a proporção É inversa Olha só Você tem Quinze impressoras Que fazem Dezoito horas Se tiver Dez impressoras Ele faz X Tá certo Sim Se diminuir O número De impressoras O tempo Que você leva Pra fazer o trabalho Ele aumenta Ou diminui Aumenta Ele aumenta Porque é menos Impressora Trabalhante Quando você tem Uma seta Pra um lado E a outra Ah tá Entendi Você inverte Uma Você inverte O que tem número É porque caiu O impressor E subiu as horas Se você quiser É diretamente Proporcional Olha que curioso Quanto que vai dar Vai dar 180 dividido Por quinze 180 dividido Por quinze Dá quanto? Dá doze Tá certo? Isso Isso aí Então beleza Mas faz sentido Você ter Dez impressoras Que vai imprimir A mesma quantidade De prova E fazer em doze Horas Abaixo É uma coisa Que não faz sentido É isso Que eu tava Arquipetando Aqui E tentando Falar pra vocês Assim Você diminui A quantidade De impressora E o tempo Diminui Então não pode ser Diretamente Proporcional Tem que ser Inversamente Entendeu a lógica? Fechou Entendi Beleza Beleza Qualquer Pode chamar Eu só tava Abaixo aqui Eu aumentei Então vamos lá Eu tenho uma grande Com oitocentos frangos Tá certo? 984 quilos De ração Duram Dez dias Se a grande Tiver Duzentos frangos A mais Quanto tempo Dura essa ração? Oito dias Opa Já saiu O resultado Ele é diretamente Proporcional Ou ele é Inversamente Proporcional? Em relação Ao número de dias Se tiver mais frango Dura a mesma 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 Inversamente Proporcional Estou sem Hoje eu tô sem bloco Aqui Eu podia fazer no quadro Mas aí assim Se a galera Puder fazer uma fotinha Colocar no grupo Ajuda O pessoal A desenvolver a loja Para analisar O processo De multa De trânsito A prefeitura Ela tinha Dezoito funcionários Que analisavam 185 processos Por dia Só que teve um dia Que teve quatro funcionários Que não apareceram Supondo que todos Os funcionários Atendem a mesma Demanda de processo Nesse dia Qual que é a quantidade De processo analisado? A quantidade De processo Ela vai aumentar Ou ele vai diminuir? Dezoito funcionários Fazem 185 processos 14 funcionários 14 funcionários Fazem mais Ou fazem menos? Boa! Faz menos Porque se você diminuir A quantidade de pessoas Diminuir a quantidade Do trabalho Que você vai fazer Opa! Então o primeiro A questão É um exemplo De inversamente proporcional Que o ponto Você tem que fazer A jogadinha Para inverter A questão 2 Você vai direto Vamos chegar No número Da questão 2 7 e 5 Professor O Eduardo Está falando Que a questão 1 dele Chegou em 7 dias e meio Alguém chegou Em 7 dias e meio Bom, dá para arredondar Esse é 8 O Atos aqui Chegou em 8 exato Como é que ficaria A nossa montagem? A 1 1 a 2 Professor A 1 8 mil Dividido por mil Dá 8 Como é que é? Quer dizer Para eu ver aqui Você colocou a foto No grupo Para ajudar a galera? Estou pegando Meu celular aqui Manda uma fotinha No grupo Só para a gente Dar uma olhada Deixa eu arrumar Um papel e caneta Aqui para você Tá? Vamos arrumar Um papel Vai passar aí E aí Vou marcar aqui Questão 1 Eu tenho Quem são as minhas grandezas? Frango E dia Eu tenho 800 frangos Para 10 dias E aí depois Ele aumenta A grande diversa 200 a mais Vira mil E X Mas aí É a lógica É aquilo Que a gente Estava falando Eu vou fazer O desenho Aqui Depois Aqui Já chegou Um desenho Bom Aqui Do Iago Então De 800 Para mil Ele está Aumentando Se aumenta A quantidade De dias Ele tem Que cair Tá certo? Consequentemente Na hora De fazer A montagem Então Isso daqui Inversamente Proporcional Como é que eu faço Inversamente Inversamente Ao invés De montar 800 sobre 1000 Você monta 1000 Sobre 800 Igual a 10 X Multiplico cruzado Isso significa Que 1000X Corresponde A 800 Vezes 10 X Igual 8000 Dividido Por 1000 8 Beleza Duarte 8 o que? 8 dias Então beleza Então a lógica É essa Alguém fez A questão 2 Só para mostrar Para a gente Professor A minha 2 Deu 105 Processos Um pouco mais exato Eu fui também Um pouco mais grande Enquanto Eu teria De ração Com 1000 Eu Subtrai Desse valor Descobri a diferença Da diferença Eu subtraí Da ração Achei Quanto de ração Ficaria Aí da ração Eu fiz outra De Para descobrir Exatamente Mas nota Que assim Eu fui mais Nobre A gente podia pensar Simplesmente Assim Você tem um Pacote de arroz Um pacote de arroz Você não precisa Falar quanto Ele vai durar No caso dele Ele só está perguntando Assim Ele vai durar mais Ou vai durar menos Eu só estou interessado No tempo Assim Quanto é caminho Não Olha Seja preciso Olha para a pergunta Assim Quanto tempo Dura a ração Bom A ração dura Tanto tempo E aí Em uma linha Você resolve Fica prático Mas beleza Está no esquema Quem tinha falado Da questão 2 Desculpa Eu professor Eu 105 Processo Da minha Opa Então Isso faz sentido Faz sentido Porque o que acontece Como é diretamente Proporcional Você tem 18 Para 135 Se você tem 14 É para X E esse X Ele vai cair Caiu o número De operários O número De funcionário Caiu o número De De processo Que a gente vai Estar fazendo Exercício 3 Só para a gente Entender a lógica Durante 2020 Durante a pandemia Da Covid O mundo Vivenciou Essa criação De uma vacina Para imunizar A população A Coronavac Anunciou Que a vacina Possuía 78% De eficácia Em casos Leves Isso significa Que se 100 Pessoas Fossem Vacinadas 78 Não teria Sintoma Nenhum E 22 Teria Sintoma Leve Está certo? Ô William Mas Por que você Coloca o enunciado Inteiro Desse jeito Aqui Para Você não Facilita Do jeito Porque eu Lembro Que eu falei Para vocês No primeiro Dia de aula Que uma Das dificuldades Dos estudantes De engenharia De ciências É leitura Às vezes Você pega Para ler Um enunciado Desse tamanho E você não Sabe Que o cara Está pedindo Então Ele está contando Uma historinha É um dado É um dado No final No final Das contas A parte Que me Interessa Do problema Se você Vacinar 100 Pessoas 78 Não vai ter Sintoma Nenhum 22 Vai ter Sintoma Leve Beleza? E aí Bora fazer Imunização Supondo Que uma cidade Ela conseguiu Vacinar Toda a sua População Com a Coronavac 8.950 Habitantes Considerando Que toda Ela Tenha contato Com o vírus E que essa Proporção Seja mantida Quantas Pessoas Vão ter Sintoma Leve? Opa 78 Pessoas Opa 100 Pessoas 22 Têm Sintoma Leve Aumentou O número De pessoas O número De sintomas Leves Ele aumenta Ou ele diminui? Ele aumenta Porque ele é Diretamente Proporcional Claro isso Para todo mundo Nessa leitura Que eu faço Se mais alguém Do grupo Puder responder Explica de novo Por favor Professor Se você tem 100 pessoas Vacinadas 22 Têm sintoma Leve Você aumenta O número De pessoas O número De pessoas Com sintoma Leves Ele aumenta Ou ele diminui? Aumenta Já chegaram Já chegaram Na resposta Aqui 1969 Show Também chegaram Aqui em 1969 Tá ok? Se alguém Puder fazer fotinho Faz fotinho E manda no grupo Que ajuda Que ajuda Que ajuda Quem tá Quem tá com dificuldade Vamos pra mais um? Eu tenho Água Que é um Dos assuntos Que a gente Tá Conversando muito Na mídia Vendo muito Essa abordagem Na mídia Nesses dias Eu sei Que um dos Meios De contaminação É o descarte Incorreto De óleo De cozinha Na pia Um litro De óleo Ele contamina 25 mil litros De água Tá certo? E aí Preocupado Com essa situação O síndico De um condomínio Ele resolveu Colocar Na área Comum Um tanque Para descarte Correto Desse óleo Ao final do mês Ele coletou 135,6 litros Se você Jogasse Esse volume 135,6 litros Na pia Qual que é O potencial O potencial Volume De água Que é contaminada Vai aumentar Ou vai diminuir? Aumenta Já cantaram a bola Aqui Se um litro Contamina Um litro De óleo Contamina 25 mil litros 135,6 Vai contaminar Mais É aquela Musiquinha Que se um elefante Incomoda Muita gente Mais elefantes Vão incomodar Muito mais E isso Vamos participar Quanto mais a galera Participar Mais a gente Vai fazendo Tá certo? Já mandou No grupo Já 3 milhões E uns quebrados 390 mil litros Alguém chegou Em algum resultado Diferente Nota O que a gente Tá fazendo O Diretamente Proporcional A gente Pegou um problema De inversamente Proporcional E a gente Tá vendo Que o negócio Funciona Até aqui Tudo certo? Tudo tranquilo? A galera Que tá de casa Tá acompanhando A ideia Lógica A ideia Base Do negócio Tá dando Pra captar? Tranquilo Então beleza Então segue Vai Como o negócio Tá divertido Eu vou fazer Regra de 3 Composta Isso daqui Também é útil Por que Que ele vai ser útil? A regra de 3 Composta Ela Ela resolve O problema Com mais De duas Grandezas Beleza? Qual Que vai ser Pegado? Eu preciso Colocar a flecha Comparando Cada grandeza Com aquela Que tem o X Lembra disso Eu preciso De novo Eu vou escrever A grandeza Vou colocar Os números Um Tudo alinhado Certinho Mas eu preciso Colocar Embaixo Daquela Que tem o X Eu tenho 40 operários Que constroem 16 metros De muro Em 8 dias Eu tenho Operário Metro Metro E muro Essas são as Grandezas Ops Dia Operário Metro E dia Quantos operários Vão construir 8 metros De muro Em 32 dias? Nota Aumentou o número De variável Como é que eu Monto isso? Operário Metro E dia 40 operários 16 metros De muro 8 dias Embaixo dos dias 32 8 metros X operários Nota Antes eu montava E ele também Só tinha Duas casinhas De grandeza Agora eu tenho 3 Próximo passo Montei Eu preciso Colocar As flechas Como é que Eu preciso avaliar Se ela é O que que é Diretamente O que que é Inversamente Proporcional Ao X E aí Você começa A olhar Assim Tomando como Referência A grandeza X Operários A gente vai Colocar A seta No sentido Do X Eu vou desenhar Aqui daqui a pouco A seguir Eu vou verificar Se a grandeza Operário E a grandeza Metro de muro Ela é Diretamente Ou inversamente Proporcional Se aumentar O número De operários Aumenta A quantidade De muro Que faz Essa é a pergunta Sim Já responderam aqui Se aumentar O número De operário Aumenta O número De muro Ou seja Isso daqui É diretamente Proporcional Aí eu pego Agora A grandeza Operário E comparo Com o dia Se eu aumentar O número De funcionário O número De dia Ele aumenta Não Diminui Não Ele diminui Opa Então eu já descobri Ó Operário A sepa Tá pra baixo Metro Pra baixo O dia Pra cima O que eu vou fazer? Como é que eu esquematizo isso? A gente vai armar a proporção A gente vai inverter o valor Só do inversamente proporcional E a gente iguala a razão E faz um produto Entre as demais razões Caramba Embolou Ó Como é que fica isso? Eu tinha 40x Seta pra baixo 16x 8x Seta pra baixo 8x 32x Seta pra cima Olha o jeito que eu montei 40x Sobre x É igual 16x Sobre 8x Sobre 8x E aí você inverte 32x Você pode multiplicar direto Apesar daqui a gente ter feito simplificação Se você pegar e multiplicar direto O resultado dá o mesmo Tá gente? Então o que foi feito aqui? Eu sei que 16 dividido por 8 é 2 Eu sei que 32 dividido por 8 é 4 Ou seja, ou seja, 2 vezes 4 é 8 Opa, mas ainda tem um 1 aqui Só deixei o 1 só pra multiplicar cruzado Só pra vocês terem ideia Mas ele vai ficar Mas ele vai ficar Mas ele vai ficar 8x Igual a 40 O x é igual a 40 Dividido por 8 Meu x é igual a 5 5 ou o quê? 5 ou o quê? Operários Operários Tá vendo? Porque se chegarmos Só no 5 sozinho Não vai funcionar Porque daí eu não sei O que que aconteceu Serão necessários 5 operários Pra fazer 8 metros de muro Em 32 dias Entenderam a lógica? A montagem? Vamos fazer um outro? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo Segue o bairro Eu tenho 12 animais E eu uso 400 quilos de ração Pra alimentar Esses 12 Durante 20 dias Quantos animais Eu posso alimentar? Eu tenho 600 quilos De ração E tem que durar 24 dias Quantos animais Conseguiram comer? Bom A lógica Como é que eu esquematizo isso? Minhas variáveis Minhas grandezas Animais Dias Ração Eu tenho 12 animais 20 dias 400 quilos Eu tenho 600 quilos 24 dias 2x animais Montei Qual que é o meu próximo passo? Eu preciso descobrir Quem que é diretamente E quem que é inversamente proporcional Beleza? Então Eu vou fazer o número de animais Em relação a dias Vamos simplificar Eu vou fazer o pensamento lógico primeiro Eu vou construir esse pensamento Número de animais Em ração 12 animais 400 quilos X animais 600 Se o número de ração Está aumentando O número de animais Que comem Ele aumenta Ou diminui? Aumenta Show Aumenta Se você tem mais ração Significa que mais animal pode Beleza Você tem dias Agora você tem 20 dias 24 dias O número de dias aumenta Aí a minha pergunta Será que em relação ao número de animais O número de animais Ele aumenta Ou ele diminui? Diminui Diminui Se a gente olhar O item 2 Grandeza Número de animais Com número de dias Eles são diretamente Ou inversamente proporcionais Eles são inversamente proporcionais Então a seta é o contrário da primeira Porque se aumentar Cai o número de animais Beleza Eu levo em consideração Então Referente a dias Ou referente a ração O número de animais Sempre em relação Ao X A incógnita Ok Então eu vou voltar Lá naquele exercício anterior É uma dúvida boa E que a gente tinha marcado aqui Você montou A referência É sempre em relação A incógnita Onde está o X O que acontece Se você aumentar O número de animais Se você aumentar O número de animais O que acontece Com o número de dias Ele tem que diminuir Opa Então é inversamente Funcional isso Então do jeito Que ele está montado aqui Seria como se ele fosse Diretamente Mas não A gente já sabe que é inverso E o da ração A gente já fez O cálculo Então ele fica assim Se aumentar O número de animais Cai o número de dias E você tem que aumentar A quantidade de ração Essa é a leitura Melhorou isso Para todo mundo? Se aumentar O número de animais Cai o número de dias Que dura A quantidade de ração Então beleza Como é que eu faço isso? Ah Eu vou escrever Eu vou ter que inverter O valor Que a seta Está diferente Então está aqui 12 para x 24 Troquei com 20 Aqui era 20 24 Ficou 24 para 20 400 para 600 Multiplico isso daqui Opa Dá para simplificar Se eu pegar isso daqui E dividir por 4 24 dividido por 4 Dá 6 20 dividido por 4 Eu posso dividir em cima E dividir embaixo 24 dividido por 4 Dá 6 20 dividido por 4 Dá 5 Beleza Posso simplificar Isso daqui também Eu posso dividir por 200 400 dividido por 200 Dá 2 600 dividido por 200 Dá 3 William, eu preciso fazer isso? Não Você pode multiplicar direto Que ele vai dar o meu resultado Não vai ter problema nenhum Ok? Então está aqui Como isso daqui é uma multiplicação O 6 Dividido por 3 É 2 Sobra 2 aqui em cima 2 vezes 2 É 4 Dividido por 5 Está aqui Multiplico cruzado 4x É igual a 60 O 4 está multiplicando Ele passa dividindo 60 dividido por 4 15 animais Serão alimentados Em 24 dias Com 600 quilos de ração Essa é a leitura Minha sugestão Como sempre Pega Passe isso daí Para o caderno Para a gente tentar entender A lógica Porque daí A gente vai pegando O jeito de fazer Ele vai ficando melhor Vamos fazer isso daqui? Pessoal, tem como Se eu voltar o slide Rapidinho? Por favor Está na marca Beleza Obrigado Só para ver o resultado Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta Para fazer? Posso tocar o barco? Uma construtora Ela foi contratada Para realizar a reforma De todas as escolas De um município As escolas Elas são construídas No formato E tamanho padrão Uma cidade Logo O muro externo Ele tem a mesma medida Quatro pintores Levam oito dias Para pintar seis escolas Opa Quem que é Quem são as minhas grandezas? Eu tenho Quatro pintores Oito Desculpa Oito dias Seis escolas Beleza Quanto tempo? X dias Oito pintores Dezoito escolas Essa é a minha vantagem Bora tentar fazer Antes de ver o resultado Quantos dias? O que que eu preciso Chegar a essa conclusão primeiro? Em relação ao X Como é que eu faço Essa análise De dia De pintores? Como é que eu faço Essa análise De dias De escola? Bora fazer? Bora fazer? Se aumentar a quantidade Se aumentar a quantidade De pintores O que que acontece Com a quantidade de dia? Ele fica assim Um pra cima Um pra baixo Diminui Professor Boa A quantidade de pintores E o dia Ele é inversamente Proporcional Beleza O que que acontece Dias em relação O número de escola Quanto mais escola Tiver pra pintar Mais aumenta os dias Mais dia demora Aí é proporcional Opa Sol de pintor Então Na hora de eu analisar Como é que ele vai ficar? Olha só O dia em relação A pintores Que a gente falou É um pra cima Um pra baixo Se aumentar A quantidade de pintor Cai o número de dia O que que acontece Dias em relação A escola? Ué Se seis escolas Você demora oito dias Dezoito escolas Vai demorar mais ou menos Mais Então As duas Proporcional Eu preciso construir Isso daqui Ah Um deles Eu vou inverter Quem que eu vou inverter? Vitor Oito Está pra x Aqui era Quatro Pra oito Virou oito Pra quatro E aqui Mantém seis Pra dezoito Faço o cálculo X igual Doze dias Qual que é a minha leitura? Oito pintores Pintam Dezoito escolas Em doze dias Na nossa lista de exercícios Na nossa lista três Ele vai estar Vai ter um monte De exercícios Nessa linha De aplicação direta Então assim O que que eu preciso pensar? Então Nota A gente construiu um raciocínio Que agora eu sei fazer cálculo Se eu não sei Eu vou aprender a fazer os cálculos Com a ação Que é uma coisa que eu aprendi Na época do conjunto Que a gente reviu isso A gente aprendeu A calcular o valor do x E agora a gente aumentou A gente A nossa rede Ela aumentou um pouquinho mais Por quê? Agora eu já estou conseguindo interpretar O que que é uma grandeza Que aumenta Proporcionalmente E o que aumenta E o que é inversamente proporcional Vocês percebem assim O ganho que a gente está tendo Em três semanas? Para quem não lembrava disso Uma oportunidade de relembrar Para quem não sabia Agora a gente está pensando Um conhecimento Que talvez seja uma coisa bacana Que a gente vai usar para frente Eu tenho uma fábrica De peça de caminhão Para produzir determinada peça A gente sabe que três máquinas Trabalham cinco dias Ligadas quatro horas Para produzir quatro mil peças Quantas variáveis tem? Quantas grandezas tem? Quatro Máquina Dia Hora Peça Peraí É o Iago que estava respondendo É o João? O que que estava falando aí? Iago Oi, Iago Mas muda alguma coisa Eu fazer com quatro variáveis agora? Não, a lógica é a mesma Não é real Durante o processo Eu estava trabalhando com três máquinas Mas uma estragou O que fez com que a fábrica Ela decidisse aumentar a quantidade de dias De produção para seis dias Ao invés de produzir em cinco dias A gente vai produzir em seis dias E o tempo de trabalho A gente vai pagar a extra A gente vai trabalhar a máquina oito horas Ao invés de trabalhar quatro horas por dia Vamos pagar mais com os caras E porque a gente tem o produto para entregar Beleza? Qual vai ser a quantidade de peça Que a gente consegue produzir nessa situação? Opa Três máquinas Três máquinas Cinco dias Quatro horas Quatro mil peças Duas máquinas Seis dias Oito horas por dia Quantas peças? Aí eu tenho que olhar Em relação ao número de peças Eu tenho que olhar Máquina em relação a peça Se diminuir O número de máquina Aumenta ou diminui a quantidade de peça? Depende, professor Fazer a hora de trabalhar Então é diretamente proporcional Se aumenta, aumenta Se diminui, diminui Beleza? Dia em relação a peça Se cinco dias eu produzo quatro mil peças Em seis dias eu produzo quanto? Mais ou menos? Só dias em relação a peça Esquece a máquina Eu tenho cinco dias Quatro mil peças Se eu trabalhar seis dias Ele aumenta ou diminui Ele tem que aumentar Beleza Hora Tenho quatro horas Para produzir quatro mil peças Oito horas Ele aumenta ou diminui Se eu aumento a quantidade de máquina A produção de peças Ela vai acontecer o que com ela? Aumenta Se eu aumento a quantidade de dia de trabalho Ou o número de horas Eu aumento ou eu diminuo a minha produção? Aumenta Nota Tudo que a gente viu até agora Era diretamente proporcional Agora vem o seguinte Opa Eu voltei Opa, está errado Está baixo Nota Então como é que vai ser o negócio? Se é tudo proporcional Eu não vou inverter a ordem de nada Porque olha só Três Ou quatro mil sobre x É igual a três para dois Vezes cinco para seis Vezes quatro para oito Por que a gente não inverteu nada? Porque todas as respostas que a gente fez Se eu aumentasse a quantidade de máquina Produzia mais peças Era diretamente proporcional Se eu aumentar o número de dias trabalhado Aumenta ou diminui o número de peças? Aumenta É proporcional Se eu aumentar Se eu aumentar o número de horas Aumenta ou diminui o número de peças? Aumenta É proporcional Então não precisa inverter nada Olha só Multiplico tudo isso aqui Três vezes cinco Quinze vezes quatro Sessenta Oito vezes seis Quarenta e oito Vezes dois Noventa e seis Está aqui Vira cinco oitavos Multiplica cruzado Vou chegar à conclusão Que meu x Peças Seis mil e quatrocentas peças Pergunto Se o camarada trabalhar duas máquinas Seis horas por dia Seis dias Oito horas por dia Ele dá conta de entregar o pedido? Dá Dá e sobra Se ele pode Professor Opa, diga aí Por que que não inverteu mesmo? Entendi Porque todas essas relações Em relação ao número de peças Eles são proporcionais A gente só inverte Quando é inversamente proporcional Lembra? Mas ali Em dia subiu Em hora subiu E a máquina Caiu, não caiu? Não Em relação a máquinas Então Mas aí O que está mandando Eu não precisei inverter Porque assim Máquina e peça Máquina e peça Esquece o dia E a hora Se eu subisse para quatro máquinas Ele produzia mais ou menos? Mais? Mais Então se eu aumentar Olha Você está vendo a minha mão? Aqui Estou, estou Uma grandeza Aumenta a outra Eu vou diminuir o número de máquinas Baixo para dois Ele produz mais ou menos de quatro mil? Menos Menos Nota A seta também está para baixo Então ele é proporcional Se você aumentar Ele aumenta Se você diminuir Ele diminui Então Então o três para dois Eu não inverto ele Aí eu olhei o dia Se eu trabalhar cinco dias Eu faço quatro mil Se eu aumentar o número de dias Se eu fizer dez dias Eu faço mais peça? Sim Sim Seta para cima Seta para cima Se eu ao invés de trabalhar cinco dias Se eu trabalhar dois Diminui o número de peça? Diminui É diretamente proporcional Eu não inverti ele Cinco para seis Aí eu olho a peça Eu olho a hora Eu trabalho quatro horas Eu faço quatro mil Eu trabalho oito horas Ele aumenta ou diminui? Aumenta? Aumenta Então As três grandezas Em relação a peça Todas são diretamente proporcionais Se é diretamente proporcional Eu não inverto ninguém Ah, tá, beleza Beleza? Então Por isso que Eu estou conseguindo trabalhar Com máquina a menos Mas eu estou trabalhando Dia a mais E hora a mais Aí eu consigo produzir mais peça Se eu colocasse uma quinta variável Eu ia Por exemplo Eu podia colocar Hora extra Para atender quatro mil peças Olha só Eu podia colocar quatro mil aqui E deixar um X aqui No horas Porque daí Eu ia saber O quanto Que duas máquinas Iam trabalhar seis dias Para produzir quatro mil peças Eu diminuo O meu custo de hora A máquina Vocês percebem isso? Eu vou gastar menos dinheiro Porque os meus funcionários Eles vão trabalhar do mesmo jeito Ou às vezes Eu evito o desgaste da minha máquina Porque se o normal dela Trabalhar quatro horas Aqui eu estou trabalhando Oito horas com ela Então Quanto menos a minha máquina rodar Menos manutenção vai dar Então São coisas assim Que a gente pode Raciocinar com esse tipo de exercício Beleza? Posso passar o slide? Passei Temos um Dois Três Quatro E aí a gente fecha Hoje Eu tenho uma indústria E tenho um reservatório de água Com novecentos metros cúbicos Quando tem necessidade A necessidade de limpeza Do reservatório Toda a água Ela precisa ser escoada Por seis ralos E dura seis horas Quando o reservatório está cheio Então eu tenho Novecentos metros cúbicos É volume Então uma variável é volume A outra é tempo E a outra é quantidade de ralo Aí a minha indústria Ela quer construir um novo reservatório Com Quinhentos metros cúbicos de volume E o escoamento Ele precisa ser feito Em quatro horas Quando o reservatório estiver cheio Quantos ralos Tem que ter o reservatório? Bora fazer? Pode Já cantaram a bola aqui Preciso de cinco ralos Boa Concordo Diga aí Concordo O da explicação? Questão um Opa Da questão um Beleza Alguém sentiu dificuldade Para fazer esse primeiro? Aleluia Misericórdia Altos Sendeu dificuldade ou deu certo? Deu Deu Como é que você descobre O inversamente proporcional? O X está onde? O X está no ralo Então eu vou comparar O volume com o ralo E vou comparar O tempo com o ralo Então beleza Quanto mais ralo Vaza mais ou vaza menos? Vaza mais Se tiver seis ralos Cinco ralos Ele vaza uma quantidade Se você colocar dez ralos Vaza mais Diretamente proporcional Tá certo? Tempo Se tiver cinco ralos Ele gasta Tanto tempo Eu vou colocar um ralo O tempo aumenta ou diminui? É diretamente Ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional Descobri é certo Deu para pegar lógico? Agora Nesse começo, gente Não tenham vergonha De perguntar E se faça essa pergunta Em relação Aonde está o X Se você faz Ele fica mais Ele fica muito mais Tranquilo De você Descobrir Quem é o proporcional Quem é o inversamente proporcional Beleza? Segundo o que o O Eduardo E o Iago Passaram Nos passaram Cinco ralos Resolve o problema Se alguém chegar Em algum outro resultado Grita aí, por favor A hora que o Atos Terminar aqui Daí a gente passa Para o outro Vou deixar o outro na tela Para quem quiser ir montando já E para quem já fizer Apesar de Pode mandar a foto Mas não falo o resultado ainda não O jeito que lê Faz que faz diferença Não tem diferença, né? Não tem jeito 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 Pode ver Tá certo, ó Mais ou menos Pode fazer Não pode fazer Pode ser E a galera Bora batalhar Nesse dois aí, ó Show Tá beleza Estamos na questão dois Eu tenho uma confecção Que ela tem Trinta e seis funcionários E ela produz Cinco mil quatrocentas Camisetas Por dia Em seis horas Quantas variáveis? Ou quatro Dependendo Tem um funcionário Camiseta de hora Vai depender Vai depender Do que o meu exercício Pede O marketing Identificou Que Aumentando a demanda diária Pra 21 mil e seiscentas Camisetas Dá pra fazer Uma campanha boa A questão é A questão é Como é que vai produzir Essas 21 mil e seiscentos Pra atender Essa nova demanda A empresa Ela aumentou O quadro de funcionários De 36 Pra 96 E aí A carga de horário A carga horária Ela precisa Ser ajustada Qual que deve ser A jornada de trabalho Quantas horas Diárias Os funcionários Têm que trabalhar Pra produzir 21 mil e seiscentos Bora montar? Funcionário Camiseta Hora Funcionário Camiseta Hora O X Vai estar em quem? Hora No hora Então eu vou comparar O que que acontece Funcionário com hora O que que acontece Com camiseta E hora Tudo Diretamente proporcional Não Mas aumentou também A quantidade de camiseta Você pode enxergar Separado Mas nesse caso Mas a quantidade Não está fixa Não está em volta Dos funcionários Faz a seguinte pergunta Se você trabalhar Se você trabalhar Seis horas 36 funcionários Trabalhando seis horas Eles fazem 5 mil e quatrocentos Se você aumentar O número De funcionários A quantidade de camiseta Está a ser feita No mesmo número de horas Pensa nisso primeiro A mesma quantidade 36 funcionários Trabalhando oito horas Por dia Aumenta Ou diminui O número de camisetas Aumenta Então quer dizer Se você começar A aumentar O número de funcionários O que que acontece Com o número de camisetas E o número de funcionários Com mais horas Só que você precisa Equalizar isso Com o número de camisetas Porque assim A gente só quer produzir 21 mil e seiscentos Então Diante disso O que você está falando Você está falando Que 96 funcionários Trabalhando nove horas Por dia Eles produzem 21 mil e seiscentos Camisetas O número de camisetas E o número de camisetas E o número de camisetas E o número de camisetas A gente só quer ver Professor, nove horas? Nove horas. Foi difícil, hein? Tá, óbvio. Eu contei essa historinha toda, eu tava contando aqui pro Eduardo, por quê? Porque assim, pra gente entender que se aumentar o número de funcionários, vai aumentar a quantidade de camisetas sim, né? Agora, era diferente, a gente vai perceber que o número de horas ela também aumenta, porque o número de camisetas aumenta. Se fosse pra fazer 5.400 camisetas por dia, e você simplesmente aumentasse pra 96 funcionários, você ia gastar mais ou menos tempo. Aí você ia gastar menos. Porque você ia produzir a mesma coisa com mais funcionários. Aí era inversamente proporcional. Aqui não. Beleza? Pra realizar o acabamento de um condomínio fechado, dois pedreiros foram contratados. O da resposta anterior, já colocaram no grupo? Já. Sabendo que eles conseguem fazer 48 metros quadrados de reboco por dia, trabalhando 6 horas, qual que vai ser a produtividade se forem contratados mais 4 pedreiros pra trabalhar 4 horas por dia? Isso geral, tá, gente? Você vai contratar mais 4 e todo mundo, o grupo todo, vai trabalhar 4 horas por dia só. Você vai contratar mais 4 horas por dia, vai trabalhar 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 4 horas por dia, vai Obrigado. Opa, o Iago está rápido no gatilho também, o Eduardo também rápido no gatilho. O restante do pessoal, porque assim, não é todo mundo que vai participar junto, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem gente que interage mais. O pessoal está conseguindo montar. Então, aos que estão com dificuldade, pega isso daqui de novo, precisa refazer, dá uma olhada no jeito que os amigos, que os companheiros de sala estão montando. Tenta entender essa lógica, porque isso daqui é importante para a gente daqui para frente. Beleza? Tranquilo aí? Não. É 96. É 96. Dá uma olhada para ver o que aconteceu no seu. O Atos aqui chegou em 96 também, então ok? Professor, essa quatro aí eu gostaria que o senhor explicasse. Boa, a gente já lê junto. Tá bom. Essa quatro, o Iago, é muito parecida com isso daqui, ó. Monta ela desse jeito aí. Beleza, estou tentando aqui. Máquina, dia, hora, peça. Cinco máquina, cinco dias, quatro horas, 260 peças. O problema é idêntico, idêntico, idêntico. Sem máquinas, igual a 260 peças. Como é que eu não ouvi nada? Sem máquina, igual a 260 peças. Isso já é a resposta? Não. Quer que volta lá na montagem? Não, eu tenho aqui o PDF. Ah, então cegado. Tá bom. Não, eu tenho aqui. Não, eu tenho aqui o PDF. Não, eu tenho aqui. 780 peças? Vamos ver se mais gente chega. Senão a gente fica entregando o resultado. Tiago, João, Joia, Beatriz, Juliana, estão conseguindo fazer? Oi, professor. Boa noite. Estão sim. Boa. Então está tranquilo. Vamos em frente. Obrigado. 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 Como a gente já tinha feito um parecido, a lógica dele acabou ficando mais fácil, né? Todo mundo chegou no valor? 780 peças. Beleza? Então, tira uma fotinha e manda aí no grupo também. Então, assim, isso é uma coisa que está ajudando bastante também na hora da gente fazer. E no final das contas, eu que achei que ia ser uma aula bem corrida, ela conhecia bem que a gente está próximo das 10, agora a gente conseguiu cumprir o que era na nossa aula de hoje. Então, praticamente, hoje o que a gente tinha? A gente tinha que investigar aquela relação de proporção direta e inversa, aprender a montar essa regra de 3, aprender essa leitura, essa dinâmica de leitura, para que a gente pudesse fazer os nossos exercícios. amanhã a gente vai fechar esse assunto. O que eu vou fazer? Até agora, a gente descobriu o número de peças, a gente descobriu proporção, mas eu não tirei a minha proporção em relação a 100% do material, a totalidade do meu material. Então, eu vou começar a comparar isso com o valor de 100%. Apareceu isso daqui nesse exercício, que era o da COVID, quando ele fala que a eficácia da vacina era de 78%. Mas ele apareceu como um dado aleatório, né? Pode falar. Então, vai depender da pergunta que for feita. Essa que é a história. Porque, assim, se o cara, de repente, ele pergunta simplesmente em termos de razão. Em termos de razão, você vai chegar em 0,15. Mas amanhã, a gente vai investigar isso e a gente vai descobrir que 0,15 é 15%. É uma coisa intuitiva, não é? Mas é uma coisa intuitiva que, dependendo com quem você vai falar, dependendo da pergunta que for feita, é melhor você falar em termos de percentual do que falar adeus um terço. Caramba, mas eu vou falar assim, na semana que vem, eu vou falar que um quarto da sala obteve uma nota acima de 6 no nosso teste. Poxa, mas eu não podia falar que um quarto não é 1 dividido por 4, não é 0,25? Eu podia falar que 25% dessa aula obteve. E, dependendo da circunstância, fica melhor você elaborar um ou outro. Tá certo? A gente vai observar aquilo que está sendo perguntado. Se for perguntado o percentual é direto, a gente vai responder com o percentual. Ah, não, dependendo da sua quantidade, os exercícios que a gente fez hoje, normalmente a gente estava perguntando a sua quantidade, mas a gente não tinha algum valor quebrado. Amanhã, nos cálculos que a gente vai fazer, a gente vai ter valor quebrado. Galera, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar nessa nossa aula de hoje? Se não, mesmo com o atraso, a gente conseguiu fazer bastante exercício, achei que foi produtivo o negócio. Alguém tem alguma pergunta? Eu vou parar a gravação aqui, até para ele diminuir o tempo, tá? Eu vou parar a gravação aqui, até para ele diminuir o tempo. E aí E aí